Hoje eu vou te ensinar a analisar um setor que está com a força. É, Star Wars. Bom, vamos lá, vamos parar com a brincadeira. A pergunta é o seguinte, você vai analisar os setores que as empresas se situam, beleza? E aí, o que você deve se perguntar? A primeira pergunta que deve vir à mente deve ser, por que o setor é mais lucrativo do que o outro setor? Por exemplo, o setor de energia elétrica é mais rentável do que o setor de alimentos. Por que disso? Bom, por conta das cinco forças de mercado, segundo o Michael Porter, tá? Vamos lá, vamos dar exemplo disso. Entrante potencial, vamos supor que o governo intervenha, não deixa entrar tanto na malha aérea. Para entrar, fica meio difícil, né? Até mesmo pelo custo do ativo. Isso aí é uma força de mercado, força do entrante. Rivalidade, número de concorrentes, um exemplo. Força do fornecedor, quando ele é único. Força do comprador, quando eles são muitos e estão juntos para comprar a sua produção. E o produto, tá? Essas cinco forças determinam a rentabilidade de um setor. Bom, aí dado um determinado setor da economia, vamos supor a energia elétrica. Tem duas empresas com mesma natureza econômica, ou seja, elas vendem energia elétrica. Bom, são duas empresas que elas vendem o mesmo produto, realizam o mesmo serviço. Por que que uma é mais rentável que a outra? Bom, por conta da sua estratégia competitiva. Ou seja, traduzindo. Com relação ao setor, são as cinco forças. E com relação às empresas, como que ela usa essas cinco forças a seu favor. Que é a estratégia competitiva da empresa. Tá vendo como que a força é importante? Minha dica, como sempre, é para você ficar esperto, tá? Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se inscreve no meu canal aí no YouTube, o Fica Esperto. Porque eu quero que você fique esperto. E se você gostou desse vídeo, e tem um amigo que precisa de ajuda nesse sentido. De entender mais ou menos como é que funciona a força. Indica esse vídeo para ele. Minha dica, como sempre, é para você ficar esperto. Meu, muito obrigado. Ah, e se perguntar, o que eu quis dizer com esse vídeo? Mais uma vez, obrigado.